Quando eu te vi No pagode sambando e cantando Com seu jeito especial Lê, 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 lê Percebi Que entre a gente, quem sabe Podia rolar um namoro legal Essa paixão virou vício Quero firmar compromisso Meu coração toda hora me pede você Tô te amando demais Chego a perder minha paz Eu fico louco em pensar que você pode não me querer Se for brincar de amor Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério Pode vir que eu te quero Se for brincar de amor Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério Pode vir que eu te quero Ai que delícia Vem cá, tiguelê Quando eu te vi No pagode sambando e cantando Com seu jeito especial Lê, 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 lê Percebi Que entre a gente, quem sabe Podia rolar um namoro legal Essa paixão virou vício Quero firmar compromisso Meu coração toda hora me pede você Só você Tô te amando demais Chego a perder minha paz Chego a perder minha paz Eu fico louco em pensar que você pode não me querer E vai Se for brincar de amor Eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério Pode vir que eu te quero Vem cá, tiguelê Se for brincar de amor Eu não tô, eu não tô, eu não tô Mas se for sério Pode vir que eu te quero Vamos, Catinga Quando eu te vi Vamos, Catinga Tchau 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 Obrigado.